Fala galera do canal Cedrix, React Cedrix mais uma vez com vocês galera E hoje trazendo aí mais um vídeo de reação E hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo aí de rap de anime galera E esse vídeo aí é do canal do Yuri Black É o rap anime de número 39 O Freeza Dragon Ball Z Super O Imperador Espero que vocês curtam a reação Não esqueça de se inscrever no canal do Cedrix aí Também clicar ali no sininho das notificações Pra estar sempre recebendo o nosso conteúdo Deixe seu comentário E se você quer que o Cedrix aí reaja a algum vídeo Deixe aí no seu comentário galera Nas descrições aí vai estar o link do canal do Yuri Black Se inscrevam lá porque tem raps de animes muito legais lá galera Então sem mais delongas, solta a vinheta! Beleza? Então galera vamos aí pra reação do vídeo aí do Yuri Black Rap anime de número 39 Em 3, 2, 1, reagindo! Bora lá então galera O Freeza não é fácil Caraca mano Nossa! 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 Nossa, mano Nossa Nossa Nossa, mano Caraca Muito bom, muito bom Oh, sim Nossa, mano Uh Nossa, friseu dourado Caraca Nossa Olha Nossa, mano A esfera da morte Oh, sim Caraca, mano Meu sobrenome é perverso Imperador Imperador Universo Yeah Nossa, mano Imperador Imperador Universo Show Caraca, mano Beleza Então, galera Esse aí foi o final do vídeo Gostei demais, galera A edição e a letra ficaram show de bola Então, não esqueça aí de entrar no canal do Yuri Black Para curtir esses raps maneiros que tem lá de anime, galera Não esqueça aí de se inscrever no canal do Cedric Um grande abraço Um grande abraço E fui E aí